Salve, torcedor off-negro! Vem trazer mais informações sobre o Botafogo. Se você for novo por aqui, eu peço que você se inscreva para não perder nenhum vídeo. O Crack Neto postou no canal dele um vídeo falando sobre o Botafogo, que muita gente sempre subestimou o Botafogo, nunca deu o devido valor que o Botafogo merece. Por exemplo, se no Rio de Janeiro tivesse jogos do Fluminense, do Flamengo, do Vasco na mesma hora e o Botafogo fosse no mesmo horário, o Botafogo não ia ser transmitido ao vivo. Ia passar do Botafogo em outro horário. Ou não passava. Ele disse que é o mesmo que acontece com o Santos. Se jogar Palmeiras, Corinthians, São Paulo, o do Santos não é transmitido. O pessoal faz essas coisas lá. Então a gente vai acompanhar aqui o que o Neto falou e depois eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam ou não. A importância de uma pessoa num clube de futebol, num clube como o Botafogo, que há muitos anos não era falado nem no Rio, nem pelos grandes comentaristas, pela grande mídia do Rio de Janeiro, que é a Rede Globo, Sport TV, rádios. porque se tiver um jogo do Fluminense, do Vasco e do Flamengo, no mesmo horário do Botafogo, não passa o jogo do Botafogo. É mentira minha, botafoguense. É o que acontece aqui em São Paulo com o Santos. Se tiver um jogo do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, não passa o jogo do Santos. No mesmo horário, estou dizendo. A minha rádio, o Caque Neto, não. A gente passa todos os jogos. E eu queria falar da importância do Luiz Castro. Que as pessoas estão conhecendo ele agora, mas já faz mais de um ano que ele está no Botafogo. O que ele fez para o Botafogo nos últimos dez anos, nenhum treinador fez. Não é só a SAF, não é só ele. Ele revolucionou e teve a categoria de fazer com que os torcedores voltassem a ter orgulho do Botafogo. E vocês têm que engolir o Botafogo. Então é isso, torcedor. Opinião do Neto aí. Ele disse que a imprensa vai ter que engolir o Botafogo. Muitos vão ter que aturar o bom momento que o Botafogo vive. A gente não quer dizer que o Botafogo vai ser campeão, não. jogo após jogo, mas quem sabe a gente não pode sonhar com o título da Sul-Americana, quem sabe a gente não pode chegar na Copa do Brasil se a gente conseguir reverter sobre o Atlético Paranaense. Então é jogo após jogo, mas o nosso momento é bom. Então a gente tem que aproveitar o momento e curtir mesmo, porque o Botafogo já passou por muitas dificuldades com essas diretorias passadas que a gente teve. Agora o clube está voltando a entrar nos eixos. Vamos dizer que vamos ser campeão esse ano, mas do ano que vem para frente eu acredito que a gente vai estar bem postulante a títulos. Então eu quero saber a opinião de vocês, vocês comentem o que vocês acharam da opinião do Neto e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!